Professor Néstor, vamos dar uma palavrinha? As minhas palavras são de felicitações na pessoa do ilustre representante do nosso querido Exército Brasileiro, Tenente Alício, dizer que esta semana, na segunda-feira, nós comemoramos o Dia da Pátria. Esse dia é comemorado em razão da independência proclamada, declarada, desejada pelo povo brasileiro. Destacar que as palavras do nosso querido Tenente, muito felizes porque realmente mostram a necessidade que o cidadão tem de cumprir as suas obrigações com a pátria brasileira, não estão somente vindo aqui e receber um certificado que reconhece a sua dispensa do cumprimento de um serviço obrigatório junto às Forças Armadas do nosso país. Mas, principalmente, dizer que, como já disse o Tenente, só estou reforçando a ideia, porque após as suas palavras aqui, Tenente, desnecessário dizer algo mais, algo diferente, que não seja reforçar, junto a todos vocês, alguns princípios, algumas orientações que foram passadas de alguém que tem uma história, que tem um passado, que podem servir de lições, de exemplos para todos nós. Dizer que estão dispensados da obrigatoriedade de um serviço, enquanto não formos, que eu também sou dispensado, enquanto não formos chamados para uma questão de emergência ou de urgência em defesa da soberania do povo e do território brasileiro. Dizer que essa dispensa não nos livra dos compromissos que nós devemos ter enquanto cidadãos. Cidadãos que tenham compromisso não para consigo próprio, mas para com a sua família, para com a comunidade e para com o Brasil como um todo. O cidadão, ele só pode considerar a sua pátria livre se ele estiver livre. E essa liberdade, ela passa por esses compromissos que nós devemos ter diante da nossa família em especial, diante de consigo próprio, de si próprio, mas diante da família e diante da comunidade. Porque aquele que se envereda pelo caminho, às vezes, os caminhos fáceis que o mundo estão a nos oferecer, esses demonstram não ter amor próprio. O cidadão, ele tem que ter amor próprio. O cidadão, ele tem que se amar. E aquele que se ama, aquele que se ama verdadeiramente, ele ama a sua família, ele ama os princípios éticos e morais que devem nortear a nossa conduta em sociedade, em família ou no aspecto do trabalho. Por quê? Aquele cidadão que não se preza, se ele não se preza, ele não se ama, eu não posso esperar que cidadão irá amar o próximo. Então, por favor, tenha isso como lição. Ame a si próprio, mas ame a si próprio com um comportamento que possa servir de exemplo, de referência para os seus pais, para os seus padrinhos, seus irmãos, avós, para os seus tios, enfim, para toda a família. Isso dignifica, isso enobrece o homem, isso faz com que a família tenha o prazer de bater no peito e dizer é meu filho, está bem sucedido por esforço próprio, está alcançando os degraus merecidos na vida por esforço, através do estudo, através do trabalho. A nossa sociedade hoje, ela está um pouco doentia em razão deste mundo que nós vivemos, onde principalmente os meios da comunicação querem nos convencer de que nós temos que valorizar o ter em detrimento do ser. Não. Primeiro vamos pensar em ser. Depois que você achar eu sou, aí vamos nos preocupar em ter. O ter é importante, nos ajuda em diversos aspectos, mas o ter não é fundamental. muitos têm e não são, enquanto que muitos são, mas pouco têm. Mas se você buscar na sociedade, esses que às vezes não têm muito, mas que são e representam muito, esses são sempre referência para a sociedade, e nós temos que buscar e nós temos que buscar nesses bons exemplos uma forma de também um dia querer sê-lo como um modo de mostrar à nossa família que nós fizemos por honrar o passado dos nossos avós, dos nossos pais, porque somente o amor constrói e o trabalho, ele é indispensável à construção da família, da sociedade e da pátria brasileira. Então, felicitando o nosso Exército Brasileiro na figura do Tenente Alício, felicito a todos vocês, rogando o nosso bom Deus proteja com muita saúde e que vocês tenham, através da saúde e longevidade, a capacidade da perseverança, de persistir, não se curvarem diante dos obstáculos fáceis, porque a vida todo dia nos coloca diariamente um obstáculo à nossa frente. E não pensem, senhores, que muitos que vencem seus obstáculos o fazem com braços cruzados, esperando sempre que papai e mamãe estarão aqui para a eternidade para resolver os nossos problemas. Não, gente. Bom seria se nós falássemos que papai e mamãe viverão para todo o sempre nos protegendo com afago, com amor, nos socorrendo nas horas devidas e necessárias. Mas a vida não é assim. Chegará a hora o momento em que os senhores terão que comandar a caminhada de coordenar o trajeto de muitas pessoas que estarão entregues a vocês como futuros pais ou avós. Então, por favor, vamos ter esse senso de responsabilidade para com todos nós, porque a pátria é o que é em razão do povo e se sobrevive a essa independência é porque o povo é livre, é soberano juntamente com o nosso território brasileiro. A todos vocês, muito obrigado e felicitações. Aplausos 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 Aplausos